Música Bom dia, bom dia, eu já tô acordando Não sabia que a noite sou eu doendo É muito cedo Quer uma banana? Quer? Tu quer uma banana, Helena? A mãe traz aqui Não, pode Opa Agora a Helena quer descascar a banana dela também Igual a Gabriel Música Cuidado que ela vai quebrar essa banana A mamãe tira, a mamãe tira Ela não gosta dessas coisinhas aqui Pronto Pronto, a mamãe tirou tudo Pode comer, avó O que? Não, não quebrou Pode comer Come, dá pra comer quebrada mesmo Não precisa comer inteira Pode comer quebrada Come sem quebrada gostosa Tu não vai engolir inteira mesmo Bom dia Nossa gente, eles acordaram muito cedo hoje 7 horas da manhã E foram dormir tarde A gente foi dormir tarde Eles foram dormir há 10 horas A gente foi dormir 1 hora Era quase 2 horas já Quando a gente foi pra cama E acordar cedo assim Não é legal E tá muito escuro hoje Muito escuro Vai cair uma chuva Olha só como tá o tempo Olha lá Tá super escuro pro lado de lá Então eu vou tentar fazer minhas coisas agora da manhã Editar vídeo Dar uma limpadinha na casa Que é a hora que eles dormirem à tarde Se eles dormirem Tomara que eles dormirem Eu vou dormir junto Porque Eu tô igual um zumbi Gente, tô com medo Olha só que escuro Tá pra lá Deixa a mana brincar junto contigo, Gabriel Dá papazinho pra mana O Gabriel gosta de cozinhar pelo jeito, né Gabriel? Só fazendo papar Dá pra mana A mana também quer brincar Gabriel não gosta muito de brincar Deixa a mana brincar também Tá? Tá bom, filho? A mana também quer brincar, tadinha Ela queria brincar de papar contigo Mas tu quer brincar sozinho, né? Ó, uma panelinha pra ti Pra brincar de papar também lá junto com o mano Mamãe É, a mamãe terminou de editar o vídeo agora, né? Oi gente, é a situação, né? Nem pijama eu tirei hoje, né? Tô de camisola Olha só Mas com esse tempo de chuva Crianças tendo acordado sete horas da manhã Agora é meio dia Agora é meio dia e eles foram dormir Tomara que durma um pouquinho mais do que os últimos dias Porque os últimos dias eles não têm dormido bem à tarde Na verdade, ultimamente é raro os dias que eles dormem bem à tarde Eu tô aqui lendo os comentários Perguntaram sobre o meu cabelo Se é liso, natural Se é preto, natural Ele não é preto assim Eu pinto Ele é um castanho, assim Ele não é preto assim Eu pinto porque eu tenho muito cabelo branco E eu já tentei fazer luzes Mas fica horrível Porque o meu cabelo não é loiro Ele é escuro Mas não é tão escuro quanto eu pinto E progressiva não Não tem não Ele é liso Acho que nem é tão liso assim Ele é meio... Quando bate no ombro ele faz umas coisas assim Mas é normal, né? Mas é natural Ficaram curiosos também pra saber de onde que eu conheço a Vanessa Se ela é minha parente Se ela já era minha amiga Na verdade, eu assisti ao canal da Vanessa Há acho que mais de um ano já Muito tempo, assim E eu assistia sempre E aí ela começou a acompanhar meu canal Então a gente sempre se acompanhava, assim, né? Ela assistia o meu Eu assistia o dela Aí a gente começou a conversar bastante Ficamos amigas E como ela mora pertinho Às vezes dá pra gente se ver Nossa, tá com o cabelo molhado, ó Meu! Ela tá toda molhada Cabelo molhado O que aconteceu? É suor? Nossa, cabelo todo molhado Certo? Dormiu embaixo do cobertor, né? Passou calor O que aconteceu? Verdade Mimamamãe Acho que ele tá cantando Acho que ele tá cantando Minha Mamãe, ó Que coisa fofa, né, gente? Viva! Viva! Mimamãe Canta, canta Canta a música que tu fez pra mim Não? Tá com sono ainda? Vocês nem dormiram que chega, né? Pula 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 Mimamãe Canta a música que tu fez pra mim Canta a música que tu fez pra mim ABC. ABC. Esse é o número 8. 8. 8. Olha o estilo. Ah, esse tênis que não serve no pé ainda, né, filha? A Helena fazendo a sua moda. Tá parecendo a Xena. Mima, mima o que que tu quer, mima? Isso aí não dá pra colocar ali em cima. Os zumbis andam. Os bebês quase não dormiram. Eu achei que eu consegui dormir hoje à tarde, né, junto com o soninho deles, mas não deu certo. Não deu muito certo. Essa noite eu dormi muito mal. Além de dormir pouco, poucas horas, né, fiquei acordando toda hora. Praticamente não dormia, assim. Vou cozinhar um feijãozinho. Colocar pra cozinhar o feijão. Se eu deixar pra depois eu esqueço, então tem que colocar pra cozinhar agora. O feijão que eu comprei é esse, fradinho. Olha o branquelo no meu pé. Já falei pra vocês, né? Quem acha que ele não... Ele não me larga. É o dia inteiro. Onde eu tô, ele tá atrás. Agora eu vou deixar de molho uma meia horinha. Trocar a água e colocar pra cozinhar. O que eles estavam aprontando aqui, enquanto eu tava, coloquei um desenho achando que eles iriam sentar no sofá e assistir o desenho. Mas não. Helena já foi pro computador. E o Gabriel tava aqui na cama, tomando suquinho. Nem arrumei a cama hoje, ó. Situação, né? Olha a situação da mamãe, que nem arrumou a cama. Que feio, né, Gabriel? A mamãe levantou e não arrumou a cama. É que a mamãe achou que ia voltar a dormir. A mamãe achou que ia voltar a dormir, mas não deu. Vamos cortar a unha. Vamos cortar a unha. Nossa, tá muito feia essa unha. Muito feia. Olha só. Que grande que tá. Diz oi lá pra câmera. Diz oi pro pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi. Tô fazendo minhas unhas. Agora é o mano. Fala. Oi, pessoal. Fala, Gabriel. Oi, pessoal. Tô aqui fazendo minhas unhas. E minhas unhas? Eu vou fazer minhas unhas. Tô fazendo minhas unhas. Tô na mãe Nicure. Tô na mãe Nicure. Tô na mãe Nicure fazendo minhas unhas. Vamos tomar banho? Vamos tirar a roupa pra tomar banho? Their love was forbidden, but they didn't care. Olha aqui. Eles tomaram banho. Já colocaram pijaninha. Mega bel. Gente, vocês acreditam que eu nunca comprei desse feijão? Na verdade, eu comprava o carioquinha. Aí eu comprei achando que era o carioquinha. Daí eu li fradinho. Aí eu pensei, ah, deve ser a mesma coisa, né? Que é a mesma cor. Não é a mesma coisa. Olha que diferente que ele é. Vou comer hoje um feijão que eu nunca tinha comido na vida. Vou colocar o feijão num pote de sorvete. Bem... Bem típico, né, gente? Um pote de sorvete. Ele serve para muitas coisas. Inclusive, para guardar feijão na geladeira. Mas eu não vou congelar. Eu fiz bem pouquinho, eu não fiz muito. Porque eu não quero congelar o feijão. Eu não quero congelar o feijão. Eu quero só cozinhar e consumir ele hoje e amanhã. Olha o que o Gabriel achou. Matou, caiu uma luva. Quer que a mãe ajude a colocar? Assim não vai. Tá ao contrário. Tá errado, filho. Desistiu. Quer colocar, Helena? Quer que a mãe ajude? Quer que a mamãe ajude? Quer que a mãe ajude? Quer que a mãe ajude? Quer que a mãe ajude? Tem que ter medo. Tem que ter medo. Ai, quem doeu, Gabriel? Não vem, tá com sono, daí fica assim, né? Ó quem chegou. Papai! Papai! Gabriel tá irritado, tá de mau humor Gabriel, tá brabo, tu tá brabo, tu tá brabo Cuidado que a Helena tá ajudando com a Gabriel Desce a Helena, vem, desce, desce o cavalinho, desce o cavalinho, desce o cavalinho tá cansado, o cavalinho tá com dor nas costas Show me down, I'm back on my feet, cause all I really need is me If I could just share my view, maybe I'm too tapu On my own dress in the streets, cause all I really need is me Bruces, no I don't mind the bruises I keep it on, it's failing, it's part of the game, yeah, yeah Moving, baby I can't stop moving And I don't care about your approval, you're working with the future And if you're down for it, yeah, I could take you in But if you're not a fighter, I can't promise anything If everyone knew, all the things I could do Shoot me down, I'm back on my feet, cause all I really need is me I'm back on my feet, 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 I'm back on my feet